Salve, salve galera! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um stencil para fazer esse desenho, essa pintura em 3D. Então vamos lá, muito fácil, peguei um papel aqui para a gente fazer o primeiro molde. Com uma régua eu fiz ali um traço com 5 centímetros, agora eu vou marcar o meio aqui, 2 centímetros e meio. Aqui, 5 centímetros, agora sim, agora eu vou fazer aqui o meio aqui, meio certinho ali, 2,5 centímetros e meio. Vou virar a régua e agora eu vou fazer um risco na vertical com 4 centímetros. Coloquei, posicionei certinho ali, vai ficar 2 centímetros para cada lado. Agora a gente vai unir essas pontinhas, está vendo? Vou unir as pontinhas, vai virar um losângulo. Beleza, terminei, já está pronto, praticamente pronto o molde. Agora vamos fazer os outros 2 moldes. Aqui, 2 centímetros que eu vou precisar. Então eu comecei aqui do 0, vou até o 4, 2 até aqui na ponta e eu preciso de mais 2. Então vou até o 4, aqui até aqui, eu coloquei lá em cima para ficar bem retinho. Então até aqui 2, aqui também eu vou marcar 2, 2 centímetros aqui. E aqui eu vou medir mais 2. Eu fiz 2 ali, eu vou usar ali, eu estou fazendo o olhômetro mesmo, eu mostrei para vocês ali, baseei ali na régua para ficar certinho. Aí agora é só unir as pontas e está pronto o molde. O modelo é esse aqui. Agora eu vou ensinar vocês a fazer o stencil, o molde está pronto. Vamos lá para o stencil. Eu peguei um acetato, isso aqui é aquele plástico duro, aquele plástico que vem até embalagem de brinquedo, você encontra. Eu tenho acetato aqui porque eu comprei para fazer um outro trabalho. Então eu peguei um pedacinho e vou fazer o primeiro, o primeiro stencil, o primeiro molde do stencil é esse aqui, essa parte de baixo. 2 centímetros aqui e essa parte aqui. Eu não medi ali para ver quanto tem, mas beleza. Fazendo bem certinho, depois se quiser pode passar a régua. Eu fiz direto, eu vou fazer mais ou menos, deu para ver legal. Agora vou dar uma distância, dar uma distância para o outro, porque nesse stencil você pode usar com tinta, pode usar com lápis. Eu vou usar com lápis de cor hoje. Agora eu vou fazer ele bem em cima, só vou fazer essa parte de cima, o losângulo aqui. Só vou fazer esse molde aqui. Beleza? Está dando para entender legal, né? Lembrando que eu deixei uma beiradinha, está vendo? Mais ou menos um dedo para cada lado. Beleza, agora nós vamos recortar. Agora, pessoal, como o nosso canal, a maioria dos seguidores é um público infantil, o legal aqui é pedir ajuda para um adulto, para pai, para mamãe, para um adulto, para poder fazer esse corte. Eu vou recortar com a tesourinha, essa tesourinha de cortar unha. Essa aqui até não é muito boa não, porque ela tem essa ponta redonda. Então, ó, eu tenho que ir bem devagarinho para fazer bem retinho, né? Não vai ficar 100% reto, porque eu fui mais ou menos no olhômetro ali, né? Eu não usei a régua para fazer esse risco. Mas vai ficar legal. Lembrando que é legal você cortar, não pode passar, né? Corta sempre no limite, ó. Chega na pontinha ali e já vira. Aqui eu já adiantei, cortei as duas partes. Beleza. O meu estêncil está pronto. Agora eu posso fazer qualquer tipo de pintura. Aqui eu vou encaixar para vocês verem ali, ó. Ficou mais ou menos certinho, né? Vocês vão ver que legal, galera. E outra coisa, dá para fazer vários tipos de pintura, né? De arte com esse estêncil. Hoje eu vou fazer aqui no papel. Então, eu vou fazer uma linha para me guiar. Para eu poder fazer ali a primeira, o primeiro estêncil, a primeira parte dos losangos, ó. Dos quadradinhos 3D. Eu fiz uma linha ali para basear. Coloquei ela na reta da ponta. E vou pegar um lápis branco. O legal é sempre fazer a parte clara em cima. E embaixo a gente coloca outras cores, né? Pode colocar um tom de azul escuro com um tom de azul claro. Ou pode colocar vermelho com laranja, né? Aí vai da criatividade. Só que eu achei que essa linha aqui ficou muito escura. Aí eu apaguei mais um pouquinho. Vou dar outra acertada aqui, ó. Estava aparecendo muito a linha ali, né? Só vou fazer mais ou menos para vocês terem uma noção como fica. Aí pode fazer na parede. Pode fazer, como eu falei com vocês, pode usar tinta. Né? Pode inventar, pode colorir. Fazer o que vocês, que a criatividade mandar, né? Ó, joguei o branco. Estou deixando mais fumaçado ali no meio, né? Só apertei nas pontas, no entorno, né? Do estêncil. Aqui eu vou usar o vermelho. Lembrando, ó. Eu usei ele no lado esquerdo desse losango, ó. Fiz aqui. Mesma coisa que eu fiz em cima. Vou usar de novo aqui no lado esquerdo. Do outro losango. E assim a gente vai fazendo. Olha que legal. Vocês vão ver o efeito 3D. Muito massa. Aí, como eu falei, né? Eu já vi pinturas com esse molde em parede. Aí você pode usar o aerógrafo. Pode usar aquele UJET, né? Color JET. A tinta. Pode usar uma esponjinha. Fica bem legal. Agora, ó. Vou usar o outro lado. Ali eu encaixei. Vai ficar um pouquinho por cima. Não tem problema, não. Porque não ficou 100% reto, né? Ó, agora eu joguei o azul. Olha que legal, galera. O efeito que dá. Muito maneiro, né? E muito fácil. Você pode colorir. Pode inventar mil modas aí, né? Pra usar esse stencil. Fica muito bacana. É uma dica muito legal. Olha que legal. Vou dar uma retocada aqui. Vou fazer mais alguns aqui embaixo. Pra vocês verem como fica legal esse 3D. Esse efeito 3D. Já tá aparecendo, né? Vocês vão ver agora como vai ficar mais legal ainda, ó. Joguei o branco. Vou jogar outro aqui. Dá pra encher a folha. Eu não vou encher a folha, não. Senão vocês vão ficar o tempo todo aqui vendo o vídeo aqui, né? Vai até enjoar. Beleza, ó. Agora, ó. Lembra que o lado esquerdo, o lado esquerdo de cada losango, eu vim com o vermelho. Ó, falta aqui. E depois, ó. Só virar. Virar não. É o outro lado ali que eu fiz a outra parte, né? Pode virar também. E o legal de fazer no plástico, nesse plástico transparente, que dá pra ter a noção certinha de onde tá indo, né? Olha que legal, galera. Olha o efeito 3D. Muito bacana, né? Com esse extenso aqui, ó. Você pode fazer mil e uma pinturas. Beleza. Vou fazer agora no outro. Vamos ver se vai dar certo. Vou pegar essa folha branca aqui mesmo. Ó, vamos fazer com outra cor. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com a parte de cima escura. Usei o vermelho. Aqui eu vou usar o azul. E do outro lado eu vou usar o amarelo. As cores primárias. Olha que bacana. Fica muito legal também, né? Eu vou fazer depois uma folha cheia. A Vitória já pediu pra fazer uma capinha do celular dela com esse desenho. Será que fica legal? Beleza. Vamos tentar depois, né? Então, ó. Só finalizando aqui com o azul. E olha, galera. O efeito que dá. Muito legal, né? Olha que massa, galera. O que vocês acharam? Muito bacana, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Já chega dando aquela voadora no like. É isso aí, pessoal. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.